Em maio de 2010, mais especificamente no dia 18, tinha um excelente jogo chegando às lojas, exclusivamente para o Xbox 360. É claro que a gente está falando de Alan Wake, o grande clássico da Remedy, que acabou virando centro de um grande universo que está se expandindo. E eu tenho que ir junto comigo o Vitão para falar desses 10 anos de Alan Wake, relembrar alguns dos melhores momentos desse grande lançamento da Remedy. Subestimado, 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 está certo. Realmente não me deu tanto quanto deveria. Mas antes da gente falar de Alan Wake, gostaria de lembrar a vocês para assinar o canal, curtir o vídeo, tocar no sininho, seguir a gente nas redes sociais e também ver as nossas lives na twitch.tv.dnmbr todos os dias, segunda a sexta no caso, a partir das duas e meia estamos lá com gameplays, discussões agora, estamos tentando voltar com as discussões, esses tempos de Covid, mas de resto, por favor, acompanha a gente. Mas Alan Wake, cara, Alan Wake, ele saiu, na verdade, saiu em 18 por aqui, pelas Américas, ele saiu até antes na Europa, o que é meio curioso. Ah é, eu não sabia que o lançamento dele lá tinha sido antes. Eu vi que ele saiu dia 14, não sei se é porque a Remedy é finlandesa, então eles, talvez eles tenham puxado, mas... Mas foi na mesma semana, né? Foi dentro do mesmo período ali. E cara, eu não sei, qual é a sua relação com a Remedy ou o Dias? A minha, eu tenho, tipo, Max Payne e Max Payne 2 são dois dos meus jogos, assim, de infância, pré-adolescência, que provavelmente explica muitas coisas erradas na minha vida, mas eram dois jogos que eu gostava muito naquela época. E, cara, eu gostei... E o fato da Remedy ter demorado tanto pra fazer um jogo novo era meio curioso, né? Pois é, o Alan Wake é um jogo que ficou, se eu não me engano, em seis anos, cinco, seis anos de desenvolvimento, que pra aquela época... Hoje é super normal, né? Se tem uns jogos grandes aí que ficam essa quantidade de tempo. Naquela época era muito tempo, os jogos ficavam prontos em dois, três anos, né? Exato, né? Tipo, 2003 saiu o Max Payne 2, e aí, tipo, eles anunciaram o Alan Wake em 2005 ou 2006, pelo que eu lembro. É. E aí ficou... Eu joguei o primeiro Max Payne, mas eu nem terminei ele, eu joguei algumas horas dele, achava legal o lance do bullet time e tal, mas eu nunca fui a pessoa aficionada naquele período pelos jogos da Remedy. Mas o Alan Wake foi assim, eu tinha o Xbox 360, foi o meu console da geração passada, né? Eu era bastante entusiasta, porque eu tava voltando pros consoles, e eu tinha ouvido falar do Alan Wake, que era um desses grandes exclusivos do console, e eu vi uns vídeos na internet, umas resenhas e tal, e comprei, né? Tá aqui minha capinha do jogo. E, assim, é legal porque naquela época eu não jogava jogo de survival horror, né? Eu era meio cagão por esse tipo de coisa, eu não curtia muito. E me falavam que o Alan Wake, ele era meio leve, de fato ele é, né? Ele tem essa... Não é nenhum Sally Shield, cara, é super... A Remedy, ela... A Remedy descreve ele como a mente de um thriller psicológico e o corpo de um game de ação cinematográfico, né? Exato. E ele tem esse clima mesmo, creepy, né? Tem umas coisas, tipo, bem... Daquele... Uh, aquele arrepio. Você toma, eventualmente, algum susto, você tá andando no meio da floresta, lá e aparece um inimigo do nada nas sombras. Mas eu acho que ele é muito mais do que isso, né? Ele é um jogo que mistura essa coisa do... Essas influências diretas do Stephen King, do Twin Peaks, do Além da Imaginação, né? Que é o Twilight Zone. Eles têm até o Além da Imaginação deles, né? Que é o Bright Falls... Night Falls, alguma vez assim. Night Falls, é. Fica tocando nas televisões lá que você assiste. Não, é, e não só isso, eu acho que o Alan Wake, ele é muito mais exemplificado, ele dá muito mais a noção do que é a Remedy hoje em dia do que os jogos de Max Payne antigos, né? Porque tinha isso um pouco de Max Payne e Max Payne 2, mas eu acho que principalmente a estética de misturar live action, porque os programas eram em live action. Sim, sim. Eles misturam a live action, tipo, não só nos programas, mas às vezes você encontra fotos, né? Tem uma hora que o Alan entra numa... Eu lembro que ele entra, tipo, numa loja e ele é vendedor de um bestseller e tem, tipo, aquele papelão, assim, com a cara dele, né? É, não, o amigo dele, tipo, usa ele de escudo uma hora. É, eles têm essa estética, essa estética que acabou virando uma marca registrada da Remedy, você viu isso depois do Quantum Break, né? Com as coisas filmadas ali dentro, a série, né? Que fica intercalando entre os capítulos. É, o Control também, né? O Control, né? Que a hora que você encontra lá as mensagens do além lá das pessoas, são as silhuetas também filmadas. Inclusive, o médico, o cientista louco lá do Control, é o mesmo ator do Alan Wake, né? Ele é o Matthew Porreta. Ah, eu não sabia. O nome dele é Porreta, gente. Isso é um... Não pode fugir disso, não pode discriminar. O nome do cara é Porreta, mas sim, ele fazia a voz, eu acho, o cara que fazia o corpo do Alan Wake era o outro brother. Acho que era um modelo finlandês. Entendi, eu não sabia o que era das pessoas. A voz é do Matthew Porreta. E é legal que, tipo, o Control, na verdade, o que a gente descobre com o passar do tempo, o Control, o Alan Wake, na verdade, é um pedaço do universo de Control, né? Isso, isso. Tem várias e várias referências, até separei pra depois a gente falar sobre isso. Sim. Quando a gente fala do pós-lançamento, mas assim, o Alan Wake, ele não é muito, ele não é nem um pouco, na verdade, tímido na hora de fazer as referências dele, né? Então, ele menciona verbalmente Stephen King, ele menciona em algum momento lá iluminado, na hora que alguém tá tentando quebrar uma porta com um machado, ele tem essa coisa, o próprio, né, acho que é Night Falls, o programinha que aparece na televisão, ele é total Twilight Zone, são exatamente as histórias, que inclusive é mencionado também no Control. A Jessie, ela acaba encontrando ali algumas páginas, né, alguns documentos que mencionam. É um programa, é de controle, né, tipo, ele é um programa do governo mesmo, tipo, ele foi criado pra deixar... Isso, pra descobrir, né, coisas... O que é um negócio, tipo... Existem vários programas pra descobrir pessoas que... É, não, e porque, tipo, tem programas, tipo, da CIA, do FBI, que eram, tipo, eles investiam dinheiro nesses programas pra dar uma... pra, tipo, pra... ou pra deixar de dar pano pra maluco ou pra expor maluco. E é, tipo, o fato deles não colocarem isso é muito legal. Sim, e você que nunca jogou Alan Wake e sempre ouviu falar do jogo, né, eu mesmo demorei... Eu acho que eu demorei mais ou menos um ano aí pra jogar ele depois que ele saiu. O Alan Wake é sobre a história de um escritor, de best-seller, que ele tá passando por um bloqueio criativo, né, ele tá há dois anos sem conseguir escrever as paradas que ele precisa, e ele sai de férias com a esposa dele, a Alice, pra uma cidade chamada Bright Falls, que é uma região montanhosa. Então tem várias montanhas, aquelas árvores, assim, né, tipo... A região do Noroeste Pacífico, né, que é, tipo, a região lá de Seattle, Oregon, essas paradas. Isso, e ali perto de Washington. Que é a mesma região do Twin Peaks, né, que é a demanda. Isso, exatamente, exatamente. Ele tem essa vibe Twin Peaks também por causa da ambientação. E acontece que, em algum momento, a esposa dele desaparece. A cidade é meio esquisita, assim, tem um pessoal legal e tem outros que são meio estranhos. Em algum momento, a esposa dele desaparece e ele começa, desesperado, a procurar por ela. Enquanto ele tá procurando por ela, ele começa a encontrar páginas de um romance que é dele, mas que ele nunca escreveu. Ele não lembra de ter escrito esse romance. É, tipo, um manuscrito perdido, né? Isso, essas páginas, elas... Elas estão completamente fora de ordem, mas elas estão ali contando coisas que estão acontecendo. E o legal é que várias dessas coisas, elas meio que vão acontecendo ao longo da história, além da trajetória. Aliás, uma dessas páginas é um dos momentos mais tristes do jogo, que é, tipo, quando ele descreve um cara tomado pelas sombras, né, pela entidade sombria lá, matando um cachorro. E ele, tipo, ele descreve da perspectiva do cachorro e é super triste, cara. Pois é, e aí é justamente isso que você falou, entidade sombria. Então tem uma espécie de uma entidade que tá dominando, tá possuindo as pessoas da cidade e aí você começa a lutar contra essas pessoas possuídas. E com essa mesma coisa, essa dicotomia de luz e trevas que a gente vê em várias obras, né, não só de terror, mas, né, no mundo de fantasia em geral, em Alan Wake, ela é literal. Então você precisa utilizar uma lanterna pra tirar essa presença, essa aura sombria da pessoa possuída e depois matar ela. Ele não liberta as pessoas. E aí ele usa a lanterna, ele usa os flares, né, sinalizadores. Ele precisa correr pra lugares onde tem iluminação, precisa ativar geradores de energia. E é basicamente isso. Ele tentando encontrar a esposa dele, tentando dar um jeito de fugir desse monte de gente que tá perseguindo ele, enquanto ele tenta descobrir o mistério dessa cidade e de algumas pessoas-chave que tão ali na terra. É, e do cara maluco, o escafandrista aí que flutua, que é estranho. Que pra mim é uma das imagens mais, acho que, marcantes do jogo é esse personagem que, assim, tudo bem que é 10 anos, mas não vou entrar muito na teoria da história, mas ele é um personagem super importante na história e tal. E toda essa vibe de ser tipo um escafandrista de, tipo, um Big Daddy, só que não. Ele flutuando pelos céus e tal, é muito louco. Eu confesso que eu não lembro disso, eu joguei o jogo faz muito tempo. Acho que faz nove anos que eu joguei, mas o que eu lembro, que pra mim é muito marcante Alan Wake, é em algum momento quando a porta toda tá acontecendo, que a escuridão, ela não só tá dominando pessoas, mas ela começa a vir destruindo tudo. Então ela vem cobrindo a cidade e a coisa vira um pandemônio, assim. É, tem um furacão gigante, ventos enormes. E eu acho que também, pra mostrar o quanto esse jogo é muito mais um exemplo do que a Remedy hoje em dia, ele também tem uma sequência meio, no Labrador do Control, eles tem um proto disso, que é quando começam a tocar Children of the Elder God, que é da mesma banda, inclusive. Sim. Que é da mesma banda, que é a banda fake baseada em uma banda real, inclusive. Eu tenho que eu acho que é da, a banda se chama Old Gods of Asgard. Isso, Old Gods of Asgard. O Alan, ele encontra no jogo dois velhos, né? Não lembro se eles são irmãos, mas eles tiveram uma banda nas antigas aí. E ele, de alguma forma, a música dele está ligada a toda a situação espiritual maluca que tá rolando. E rola um grande de um momento em que o Alan tá sendo perseguido, aí tem um palco e tem a música tocando. E aí é meio que uma fração. Eu acho que a Remedy acabou acertando mais no labirinto do Control, que você que não jogou o Control, a gente não vai dar spoiler, mas é o momento mais incrível do jogo. De longe, assim. É mais porrada, assim. E eles fazem uma pequena fração, isso já no Alan Wake, que é também misturar coisas da música, né? Com a mesma banda que acaba cantando depois do Control. É, que eles já tinham, tipo, não sei se é uma banda finlandesa, mas eles já tinham usado uma música deles no Max Payne 2, que é uma banda de verdade chamada Boys of the Fall. E eles usam uma música deles lá durante a narrativa do jogo também. Não tão ligadas, mas tipo, uma personagem canta uma música deles. Aí, tipo, eu acho que eles curtiram a parceria e falaram, cara, vamos juntar mais disso. E aí trouxeram eles pra fazer as músicas do Old Gods of Asgard. Eu acho super maneiro, eu acho que em termos de estilo é muito bacana e fica diferenciado. A gente mesmo tá falando, né? A Remedy, ela começou a colocar essas coisas que aparentemente não combinam e que algumas delas até parecem ultrapassadas nos mesmos jogos e no fim das contas combinam. Você vê o Control, que é um jogo que tem essa vibe meio esquisita, né? E é uma coisa que o Alan Wake meio que começou a trazer e eu acho que funciona, eu acho que é super maneiro. Tem um negócio curioso que eu descobri pesquisando recentemente isso, que se eu não sabia eu não lembrava. Que originalmente os planos da Remedy eram de fazer o Alan Wake ser um jogo episódico. Pois é, eu não sei se naquela época isso funcionaria, mas é uma coisa que a gente nem mencionou, mas o jogo, ele é contado como se fosse uma série. Então você fecha um capítulo e aí dá a impressão que, tipo, toca uma musiquinha no final e dá a impressão que você tá vendo o episódio de uma série. É, tem o anteriormente em Alan Wake. É. É, mas aparentemente, tipo, já tinham jogos episódicos na época, basicamente só até o Tale fazia, né, na época. E eles não tinham explodido com o Walking Dead, né, do Walking Dead de 2012. Mas esse modelo já era utilizado de certa forma. só que, pelo que eu vi, uma entrevista do Phil Spencer, eles falaram que, tipo, eles não... que na época, hoje em dia ele é chefe da Xbox, né, mas antes ele era chefe do Xbox Game Studios, do Microsoft Game Studios na época. E ele falou que, tipo, eles ficaram um pouco receosos em fazer isso, que eles não estavam confiantes desse modelo e tal. E você vê que, hoje em dia, eles meio que consideram, acho que eles... talvez eles tivessem... é... talvez o jogo fosse diferente, né, porque o negócio dos... a pegada dos jogos episódicos é que eles, dependendo de muito do feedback das pessoas, eles mudam, né, de certa forma. E o Alan Wake chegou praticamente pronto, né, são todos os episódios. As únicas coisas que não foram lançadas são, tipo, uns DLCs que são meio que os episódios especiais de Alan Wake, né. Pois é, eu confesso que eu não gosto muito de acompanhar jogo por episódio, eu gosto de ter um jogo completo pra terminar ele, mas eu sei que tem gente, tem algumas pessoas que preferem assim, de qualquer forma, né, eles mantiveram essa estrutura, ainda que ele não tenha sido lançado de forma episódica, o jogo, ele tá estruturalmente organizado como se fosse um jogo episódico. E legal que você falou aí dos DLCs, né, depois que o jogo terminou, saíram dois DLCs, o The Signal e o The Writer, que eles meio que continuam a história. Eu, na época, eu não tinha esses DLCs, então pra mim a história terminou ali, tanto que depois eu joguei a sequência, né, o American Nightmare, que é um jogo menor, que foi lançado dentro da franquia Alan Wake, meio que continuou a história, eu fiquei meio perdido. Ele era o Summer of Arcade, né, não era? É, ele era na época o selo Xbox Arcade, jogos arcade do Xbox, que eram poucos jogos que você comprava, né, online, que não saiam de forma física. E inovador nesse sentido de colocar mais coisas digitais em consoles, né, e o American Nightmare era especificamente algo nesse sentido. Pois é, e aí, tipo assim, eu fiquei meio perdido, tanto que depois eles deram esse DLCs de graça, em algum momento eles ficaram de graça por um tempo, eu baixei, mas eu nunca joguei. Eu baixei essa semana, agora, já baixei ontem no meu Xbox, e eu acho que toda essa conversa sobre Alan Wake eu vou ser obrigado, Vitão, eu vou ser obrigado a parar o meu backlog de 300 jogos que eu não joguei pra jogar de novo um jogo que eu joguei quase 10 anos atrás. Mas assim, o Alan Wake na época, como você mesmo falou no início do vídeo, ele não vendeu tão bem, ele recebeu notas bem positivas da crítica, você olha no Metacritic dele tá, sei lá, 83, uma coisa assim, mas em 5 anos, os dados que nós temos passados pela própria Remedy é que ele vendeu apenas 3,2 milhões de cópias, você pensa, puxa, 3,2 milhões, mas tipo, tem jogos grandes, né, na época ele era um AAA, que fazem isso em questão de meses, né, em 5 anos ele demorou pra fazer isso. É, então, tipo, a questão nem é tanto o número, é mais o investimento, né, acho que a Microsoft, né, que bancou o jogo, né, que era um jogo tanto que não tem pra Playstation até hoje, é, eles devem ter investido uma quantidade significativa e o retorno não foi tão, é, não foi tão grande, né, eles tentaram de formas diferentes explorar esse universo, mas aparentemente não roubou. Mas agora tá rolando com o último, né? Pois é, o Alan Wake mesmo, ele quase teve uma sequência, né, teve um Alan Wake 2 que chegou a ser anunciado, tem vídeo, você procura na internet, você vai encontrar vídeos de conceitos, né, desse Alan Wake 2, no fim das contas ele foi cancelado, a gente não sabe exatamente os porquês, mas aí meio que como prêmio de consolação eles lançaram o American Nightmare, que é um jogo bem menor, mas assim, é um jogo que faz um negócio muito inteligente. Ele tem a mesma qualidade gráfica do Alan Wake padrão, né, do Alan Wake AAA, lançado em uma época que as pessoas não faziam jogos menores nessa escala, e ele pega, se não me engano, são três mapas só que o jogo tem, e ele reaproveita esses mapas de formas diferentes, enquanto a merda toda vai acontecendo, né? É, acho que é uma forma de você trabalhar com uma falta de recursos, né, porque provavelmente o projeto devia ter bem menos dinheiro que o Alan Wake original. Exatamente. E foi aí que acabou o Alan Wake nesse momento, dizem que o Quantum Break, que foi o jogo seguinte da Remedy, várias coisas que seriam usadas no Alan Wake 2, acabaram sendo aplicadas no Quantum Break, e logo na sequência veio o Control, que felizmente traz de novo esse universo, não são só easter eggs, se eu não me engano, cara, tem 12, 13 referências do Alan Wake dentro do Control, e tem agora uma expansão pra sair. É, vai ter uma expansão, o logotipo, tipo, a parte de cima é um negócio, a parte de baixo é claramente o logo do Alan Wake, tipo a capa do Alan Wake. Sim, sim, e eles não deram ainda certinho o nome, né, mas nas iniciais ali, dá a entender que é Alan Wake Expansion. É, A-W-E, né? É. Lembrando que, assim, a gente tá gravando esse vídeo, não sei se até o momento que a gente tá gravando, a Remedy já anunciou algo, mas eles estão pra anunciar alguma coisa relacionada a Alan Wake, falar alguma coisa sobre a Alan Wake, então talvez chegue coisa aí sobre essa expansão tão inspirada, que eu tô torcendo demais, que seja boa, inclusive já comprei o Control, já deixei ele instalado ali, porque nesse ano eu quero experimentar, eu quero relembrar aí pra isso, eu vou ter que jogar o Alan Wake de volta. Justo. Eu quero agora então pedir pra você que tá assistindo a gente aí, diga pra gente aqui nos comentários quais são as suas experiências com o Alan Wake. Se você nunca jogou Alan Wake e sempre quis jogar, você pode tentar pelo Xbox One, que ele é retrocompatível, né, o 360, ou pelo PC. Agora, se você já jogou, conta pra gente o que você achou do jogo, quais são as suas memórias, as coisas que você mais gosta no jogo, não esquece também de dar um like no vídeo e assinar o canal.